Eu ligo aqui, chego em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Tipri, 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 para na rabatomata Tipri, 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 para na rabatomata Tipri, 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 para na rabatomata Tipri, 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 Te prepara, tarararara, rabatomata Não vai, não vai, loira, safada e bota a jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Bota, bota a depressão Toma, 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 toma Bota a depressão Não ligar que chegue em casa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levei pra casa, só não me arrumar, bro Tu pediu pra eu te botar, e eu boto a depressão Então veja, se prepara, tararara, rabatomata Tipi, 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 tararara, rabatomata Não vai, não vai, não vai, loira, safado e bota a jaca Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 Tom